Galera, eu tô passando no início do vídeo só pra deixar claro que o IP tá em algum momento do vídeo, então assiste o vídeo completo E aí jovens, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou Stronde Se você não é inscrito, convido você a se inscrever aqui no canal Se você já é inscrito, deixa seu like e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo O YouTube vai entender que você quer ver meus vídeos e quer que eu divulgue o seu servidor, é só você comentar aí Bom galera, eu tô em outro servidor com VIP Free Galera, veio falar comigo e eu decidi divulgar Bom galera, esse vídeo aqui eu vou liberar no, sei lá, em algum segundo do vídeo eu vou liberar Então fica vendo o vídeo aí que eu vou liberar, não sei em que segundo Beleza? Pode ser no final, no início, no meio Então assiste Bom pessoal, todo mundo aqui tem VIP ouro Deixa eu entrar na barra de kits E aqui tem os VIPs Kit PVP, Kit Mina, Kit Youtuber, Kit Hunkilp e kits VIPs Os seus serão os VIPs Eu acho que eu posso pegar todos os kits Não, não posso não Eita Muito obrigada, muito obrigada Chega, chega, chega Bom galera, economia é muito topê Pode dar barra shopping É... Tô rec É, vou falar com eles que tô rec Pronto, depois que vocês derem bar warp, vocês vão pra todas as warp E daí tem a mina normal Que eu acho que eu consegui Consigo aqui, a mina normal Vocês saem minerando aqui, ó Aqui tem uns spawners Vocês vêm aqui, ó Vocês podem comprar qualquer spawner Girador de gola e tal, só, só Tem máquina, não sei se tem máquina de servidor Deixa eu ver, vou dar uma conferida aqui Beleza, servidor não tem máquinas Mas aí, deixa eu ver, eu posso comprar o que? Um iron gole, galera Porque eu comprei money Beleza, eu comprei um iron gole Tem o zombie pigma É... eu vou dar barra... Barra... o arco de novo Bom, pessoal, já tô aqui nos terrenos Eu acho que eu vou claimar aqui, ó Barra... plot... claim... e... 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 peraí Não é não Galera, vocês dão barra plot me home Pronto, essa é minha plot aqui, ó Minha plot, acho que eu posso quebrar aqui Posso quebrar Beleza, agora é só eu colocar os golems aqui, ó Ó, ó, já vou ficar rico, galera Querem vir na minha plot? Pode vir Peraí, galera, eu vou comprar vários spawners Calma aí, calma aí, calma aí Beleza, gente, coloquei todos os spawners aqui Lembrando que tem item editado Olha que é uma espada... é um ovo afiação X Que você mata os bichos e já pode começar a farmar aqui, ó Beleza? Então, um servidor bem open Eu recomendo vocês entrarem a jogarem aqui Se divertir junto comigo Então, beleza, pessoal Espero que vocês tenham curtido Que vocês joguem no servidor Mas não vou fazer um parkour que eu sou louco Se você for fazer um parkour, merece o like, ó Ó, ó, ó Que isso, mano De primeiro, de primeiro, sem corte Todo mundo viu Beleza, pessoal Deixa seu like no vídeo Um abraço a todos Falou e fui Um abraço a todos E aí 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 E aí